Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que na verdade eu não ia contar sobre esse tema agora mas eu decidi vir falar pra vocês porque é um tema que tem sido abordado muito no Youtube tem bastante vídeo sobre, mas não desse tipo, mas sobre o assunto o assunto é aniversário de 15 anos, o sonho de toda menina pode ser pra um aniversário, uma festa, uma surpresa, um celular, um notebook caro, uma viagem muitas meninas pedem diferentes coisas quando se fazem 15 anos umas não gostam muito de festa, pedem a viagem, outras não querem nenhuma coisa nem outra e outras não podem ter nenhuma festa, nenhuma viagem, não podem ganhar um celular melhor às vezes a situação da família tá complicada, às vezes essa crise também não ajuda e na última semana o que tem passado, agora não, agora deu hoje, é domingo, faz uma semana né que eu vi assim na televisão mais ou menos, porque ficou bastante dias na internet eu digito lá temas para 15 anos, vestidos, ideias de decoração para 15 anos e só aparece Larissa Manoela, o aniversário da Larissa Manoela, sonhos de Lari, o tema da Cinderela enfim, o que eu tenho pra falar pra vocês né, meninas não se iludem com o aniversário da Larissa eu não tô julgando ela, ela faz com o dinheiro dela o que ela quiser, ela trabalha pra isso enfim, a dica é, eu por exemplo, dizem por aí, eu não sei se é verdade, enfim mas eu vi bastante notas assim de jornal e até mesmo na televisão tava falando que com o sapato dela dava pra comprar um carro, 15 mil sapato da Larissa eu vi nas redes sociais assim por cima só o sapato de salto alto dela, ela trabalha pra isso, ela tudo bem, ok mas muitas pessoas estão falando é muita coisa pra uma pessoa só e as vezes as meninas que não tem dinheiro pra isso, que não podem nem ter uma festa né podem só fazer uma festinha em casa e não tem dinheiro pra alugar no salão, enfim ficam vendo e ficam tristes, poxa, as vezes brigam até com os pais meninas, a realidade de hoje tá muito diferente então o que eu queria trazer pra vocês, eu vou fazer a minha festa de 15 anos não vai ser nada muito chique, vai ser dentro das possibilidades mas eu vou gravar tudo pra vocês, eu não ia gravar muito eu ia só falar o tema que eu escolhi, mostrar uma lembrancinha, essas coisas por... né mas como eu também não vou ter uma festa de Larissa Manoela eu vou gravar pra vocês aqui no canal alguns de... faça você mesma alguns faça você mesma pra você fazer sua festa, pra você gastar bem pouquinho porque tudo que a minha mãe a gente tá fazendo a família a gente tá economizando então isso eu acho que é o melhor presente, entendeu? você fazer, você... fazer com amor, você ganhar tudo com amor e não, tipo, tudo do mais caro só pra impactar, só pra aparecer na mídia só pra falar, nossa, a festa dela foi... da hora mas 500 convidados, por exemplo 500 convidados, você não deu atenção pra quase ninguém você convidou... tipo assim, eu não tô falando agora da Larissa eu tô jogando, assim, uma... um número, assim um número X você convidou 500... 600 convidados você não vai dar atenção pra todo mundo você não vai... tirar foto com todo mundo você não vai dançar com todo mundo você não vai... sabe, você... às vezes você pode até falar oi pra todo mundo só oi e dá licença que estão me chamando ali porque realmente a aniversariante é muito ocupada no dia é... o fotógrafo chama de equipe pra tirar foto num canto é... mãe chama dali tá na hora da valsa e eu preciso comer e às vezes eu preciso trocar de vestido então, gente, é realmente muito... então a primeira dica... a primeira dica... não vou dar muita dica, assim, mas a primeira coisa, também pra você economizar na sua festa que eu vou dar muitas dicas é você não convidar muita gente porque eu não vou convidar muita gente por quê? porque eu convidar realmente 15 anos é uma data muito especial é tipo um mini casamento, gente é um pré-casamento é... você gasta bastante e... mas dá pra fazer é... o que que acontece? você... se você chamar 50 convidados que são as 50 melhores... 50 melhores pessoas da sua vida sua família, seus amigos e... quem realmente você queria que... que esteja ali na festa e você vai olhar e vai falar putz, compartilhei esse momento com essa pessoa e não é só uma pessoa que só vai pra comer e enfim... é... só vai tá ali, entendeu? então, festa de 15 anos é muito especial não precisa ser... você convidar todo mundo da sua cidade você não precisa... comprar tudo de ouro comprar tudo de diamante gente, é um momento especial é... mas... o mais legal é a gente fazer tudo dentro das nossas possibilidades com muito amor e realmente, tipo... não, eu quis isso e eu fiz e eu não paguei tão caro eu não tive que pagar empréstimo empréstimo com 5 milhões de bancos então eu vou ensinar pra vocês muitas coisas que... eu já tô começando a comprar as coisinhas no aniversário na verdade eu decidi tudo mas não decidi nada é... porque a gente é assim a gente vê uma coisa ok por exemplo a gente vê um convite ok é esse convite no outro dia a gente já fala não, um gostei gostei de outro e assim vai então eu vou mostrar tudo o meu pra vocês que eu acho que vai ser muito especial e vai ser um quadro no canal que eu vou fazer uns quadros eu vou gravar vlog eu não vou mostrar tudo antes do aniversário gente, meu aniversário falta 4 meses pro meu aniversário meu aniversário vai ser em junho é... eu não vou mostrar quase nada antes porque assim eu vou gravar daily vlog os preparativos tipo making of por trás por trás das câmeras assim de como vai ser eu não vou mostrar tudo em detalhes eu vou gravar os vídeos de como eu vou comprando as coisas eu vou gravando antes só que eu vou postar depois porque todos os meus amigos eles assistem os meus vídeos então vai ficar não vai ter surpresa então se fosse por mim eu postaria antes mas se fosse um dois amigos que soubessem dos meus vídeos eu postaria com maior prazer pra vocês mas infelizmente eu tenho que fazer surpresa também porque senão todo mundo vai ficar sabendo antes enfim é o que eu tenho pra falar um beijo pra você e gente felicidade não é riqueza não é é você fazer tudo com amor tudo do jeitinho que você quer mas dentro das suas possibilidades e uma coisa que todo mundo goste que todo mundo se se ache se sinta se sinta com amor se sente feliz por estar num lugar entendeu não não estar tipo tá eu vim aqui só pra comer e beleza realmente quem tem que estar na sua festa são seus amigos sua família é as pessoas mais próximas de você então é isso eu espero que vocês tenham gostado clique em gostei se inscrevam no canal pra vocês verem a minha série de 15 anos um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau